Minha namorada é famosa no TikTok e eu odeio isso. Então, para um pouco de contexto, eu e minha namorada estamos juntos há quase 7 anos. Ela nunca foi super obcecada por redes sociais ou algo assim, dificilmente postava, guardava tudo para si mesma e tudo mais. Aí ela começou a ficar viciada no TikTok, no começo ela não postava, ficava horas e horas assistindo, mas acabou criando uma conta e postando bastante. Ela nunca gostou da ideia de trabalhar para alguma corporação tornando alguém mais rico, ela sempre quis trabalhar por conta própria e eu aplaudi isso. De qualquer forma, um dia ela postou um vídeo e estava explodindo e foi aí que ela ficou realmente obcecada. Ela começou a me dizer é isso, é isso que eu vou fazer. Eu a apoiei incondicionalmente e disse a ela que, se as contas fossem pagas, eu não daria a mínima para o que ela fizesse. No momento em que escrevo este post, seus seguidores estão na casa dos milhões, não sei quantas pessoas vão ler isso, mas não quero dizer exatamente, porque não quero que ninguém descubra quem ela realmente é. Alguns problemas estão começando a surgir, ela ganha um bom dinheiro, não posso culpá-la por isso, ela na verdade ganha mais do que eu, e meu salário também não é baixo. Por um lado, sua saúde está começando a ser prejudicada, ela nunca come direito, não dorme e tudo mais. Ela é obcecada por números, se uma postagem no TikTok ou no Instagram tiver um desempenho ruim, ela ficará de mau humor. Realmente parece que a única dose de dopamina que ela consegue, é de suas postagens indo bem. Ela está lentamente se transformando em alguém que eu não conheço mais, e isso está me matando. Tenho sorte se conseguir meia hora por dia em que temos uma conversa normal, que não diz respeito à carreira dela. Quando discutimos, ela também começa a me chamar de escória da classe trabalhadora, e diz que trabalho por literalmente centavos. Eu só queria que ela fosse humilde e mais pé no chão, essa garota não é a pessoa por quem me apaixonei. Também namorei uma garota que era influencer do TikTok, e terminar com ela foi a melhor decisão que já tomei na minha vida. Ser famoso e ganhar muito dinheiro tende a fazer coisas na cabeça das pessoas. E geralmente não no bom sentido. Mas chamar você de escória da classe trabalhadora? Que merda é essa? E sim, a dopamina é uma gratificação instantânea e um aumento do ego, de muitas maneiras prejudiciais. Ela precisa se lembrar de como ela era e ser grata por ter você para apoiá-la, amá-la, e ajudar a guiá-la. Além disso, acho que é por isso que os canadenses não são pagos por visualizações, não importa quantas tenhamos. Para parar os aspirantes a famosos a manter nossas raízes humildes. Atualização Primeiro de tudo, eu só quero agradecer a todos pelo apoio no último post, e eu não esperava que explodisse assim. Então, segui muitos conselhos de vocês e conversei francamente com ela, contei o quanto ela mudou desde que nos conhecemos e o quanto eu estava começando a odiar a pessoa que ela estava se tornando. Ela disse que não estava realmente ciente de como isso estava me deixando chateado e se eu não gostar, então ela sente muito, mas, não serei eu arrastar a carreira dela para o chão. Ainda assim, depois de tudo isso, ela parece tão obcecada pelo fato de que, eu sou o problema. Ela não vai entender que foi ela quem tornou o nosso relacionamento um inferno. Só acho que o dinheiro a sigou, talvez fosse bom para outra pessoa lidar, mas casar e ter um futuro com uma influenciadora infelizmente não é para mim. Decidimos terminar mutuamente, o que aconteceu um pouco fácil demais, o que me faz pensar que algo mais está acontecendo por baixo dos panos. Talvez eu esteja pensando demais nisso, mas depois de 7 anos você esperaria no mínimo uma pequena briga pelo relacionamento. Então, vou morar um pouco com minha avó até encontrar algum lugar. Além disso, sinto que é apenas uma questão de tempo que ela descubra sobre minha postagem no Reddit, já que a história foi espalhada por todo o TikTok com pessoas especulando quem é, então provavelmente é melhor eu não estar por perto quando ela descobrir. Quanto a dizer a todos vocês quem é ela, não vou fazer isso, porque, embora tenha sido um par de anos ruins com ela, não quero ser a pessoa a acabar com a carreira dela, sou melhor do que isso. Eu sei que a fama muda as pessoas, mas essa mulher levou isso a um nível muito alto. Não se importar com um relacionamento de 7 anos? Isso é demais. O autor fez certo em terminar, essa mulher só pensa nela mesmo e em sua fama. Vamos para a próxima história. Minha esposa não é mais a mulher que eu conhecia. Ela deixou o dinheiro subir a cabeça. Conheci minha esposa quando tinha 15 anos no ensino médio, ela tinha 17. Essa última parte da minha adolescência foi provavelmente a mais difícil da minha vida, pois na metade do ano perdi minha mãe. Nunca conheci meu pai, então ela era a única coisa que eu poderia considerar família. Naquela época, eu e minha esposa éramos apenas amigos, mas ela estava lá para mim e me apoiou no luto. Acho que comecei a desenvolver sentimentos por ela durante esse tempo. Começamos a namorar quando eu tinha 17 anos e nos casamos 7 anos depois. Para contextualizar, minha esposa era muito frugal e pouco materialista. Ela nunca se importou com roupas, maquiagens, marcas, carros, etc. Me lembro de tentar impressioná-la com meu carro 370Z só para ela reagir com, que carro é esse? Um Corolla? Então sim. Acho que você entendeu o tipo, mas foi isso que eu mais gostei nela. E também, ela era a pessoa mais carinhosa que já conheci. Na nossa família, ela é a bem-sucedida, sempre trabalhando em grandes corporações. Quanto a mim, sempre trabalhei como socorrista comunitário no hospital local. O salário não era alto, mas eu adorava meu trabalho, ajudando as pessoas como podia. Avanço rápido, há dois anos ela recebeu uma oferta de uma importante empresa para um cargo executivo, que oferecia 4 vezes o seu salário atual, e deixe-me dizer, o salário dela não era ruim de forma alguma. Mas deveríamos nos mudar para uma cidade diferente. A princípio, fiquei em dúvida, pois isso significaria perder meu emprego, e não ter certeza se poderia contribuir financeiramente para nossa família por tempo indeterminado, mas ela disse que poderia sustentar a família sem esforço com este novo emprego. E durante esse tempo eu poderia cuidar da casa e das compras, até encontrar um novo emprego. Como ela estava tão entusiasmada, aceitei. Fiquei feliz em apoiar a carreira da minha esposa. Bem, a melhor maneira que posso dizer é que minha esposa passou por uma transformação maluca. Ela começou a se importar cada vez mais com marcas de luxo, joias, carros, etc. Acho que você não pode imaginar minha descrença ao vê-la voltar para casa com uma bolsa Versace, depois de vê-la por anos usando casacos de 10 dólares de nossa loja de bugigangas local. Ela também começou a sair muito com suas novas colegas de trabalho. Minha esposa não é muito extrovertida ou muito sociável, então isso foi um grande choque, mas fiquei muito, muito feliz por ela. Achei que ela finalmente encontrou sua dimensão depois de anos de luta. Mas essa felicidade começou a desaparecer depois que ela começou a chegar bem mais tarde em casa todos os dias, cada vez mais tarde. Até que se tornou um milagre poder falar com ela 10 minutos por dia. Achei ela muito ocupada com o trabalho, já que ser executiva dá muito trabalho, até que ela começou a postar várias fotos dela com os colegas bebendo, fazendo compras e tal. A parte divertida é que ela nunca encontra tempo para responder as minhas mensagens, mas sempre tem um minuto para postar fotos. E quando ela responde, ela diz que está trabalhando. Ela também literalmente parou de dizer coisas para mim. Você já presenciou sua esposa ou marido indo para o trabalho com um carro popular e voltar com um carro de luxo? Bem, eu sim, e deixe-me te dizer, não é divertido. Eu a confrontei sobre se era um carro da empresa, o que não era, então por que ela gastou tanto dinheiro em um carro quando ela não se importava nem um pouco com carros? Sua resposta passiva agressiva foi que o dinheiro é dela, e ela tem o direito de fazer o que quiser. Ou você já experienciou não ver sua esposa ou marido voltando para casa por uma noite, e não respondendo a sua mensagem, apenas para receber uma ligação na tarde seguinte dizendo que ela esqueceu de te avisar que partiu para uma viagem de negócios? Bem, espero que não. Mas o pior foi quando ela me convidou para almoçar com os colegas de trabalho. Fiquei muito feliz porque era a primeira vez que fazíamos algo juntos em meses, e pensei que o que vivi antes era apenas uma fase e que tudo acabou. Minha esposa saiu primeiro porque tinha trabalho a fazer, então me vesti bem e saí duas horas depois para o restaurante agendado. Para contextualizar, vendi meu 370Z anos antes porque não precisava mais de um carro esportivo, então meu carro de uso diário é um moderado Renault Clio. Eu gosto dele, e como não preciso de tanto, não tenho motivos para atualizar para um modelo ou marca de preço. Bem, eu chego ao restaurante, estaciono meu carro em frente a ele, entro só para ver minha esposa olhando para mim como se estivesse horrorizada. Ela se levanta da mesa e me leva para fora do restaurante. Então começa a me insultar literalmente por estacionar meu Clio na frente do restaurante e na frente da mesa dela, dizendo que eu a envergonhei e que deveria ter estacionado em algum lugar escondido. Eu estava completamente sem palavras. Eu perguntei a ela por quê, e ela disse que era um carro barato, não luxuoso, que não representava seu estilo de vida. Ela então volta para dentro do restaurante, me avisando para não envergonhá-la assim novamente. Fiquei no resto do almoço em estado de choque. Naquele dia eu percebi que aquela garota que eu tinha ao meu lado não era minha esposa. Não era mais a garota com quem me casei. Minha esposa agora está fora de casa, comemorando um grande ano para a empresa, e estou aqui em casa escrevendo isso com os papéis do divórcio na minha frente. Acho que não consigo mais lidar com essa situação. Tentei muito e muito falar com ela, dizer a ela como me sinto, dizer a ela que ela mudou, que não é a mesma mulher que eu conhecia. Mas ela simplesmente não escuta. Ela sempre diz que não tem tempo e que precisa trabalhar, ou tenta minimizar a situação dizendo que não é verdade e que ela nunca mudou. Ela queria filhos, agora não os quer mais, dizendo que iriam roubar seu tempo de carreira. Mesmo assim, não consigo falar sobre divórcio com ela. Provavelmente porque espero que em algum lugar escondido dentro dela ainda esteja a mulher que amei e ainda amo. Mesmo que isso não pareça ser o caso. Só quero dizer que sinto muito cara. Só posso imaginar como é doloroso ver alguém que você ama se transformar lentamente em alguém completamente diferente. Ela deixou bem claro que você não é uma prioridade. Você nem mesmo é alguém que ela respeita. O dinheiro cega algumas pessoas. Você está fazendo a escolha certa. Você merece estar com alguém que ama e cuide de você, e que queira construir uma vida com você. Esta mulher não faz mais nada disso. Isso é o que ela quer, ela não tem vontade de mudar de volta. Se você, seu estilo de vida, e sua personalidade já envergonham, e ela pensa que você está abaixo dela, ela começará a procurar um homem igualmente materialista e pomposo que combine com sua nova identidade, se ela já não o fez. Faça o que milhares e milhares de pessoas fizeram para recuperar sua felicidade. Divorcie-se de sua esposa tóxica e obtenha seu doce corte de pensão alimentícia com o salário gordo dela. Atualização Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que me procuraram nos comentários ou nas mensagens diretas. Eu realmente apreciei e isso me ajudou a manter minha compostura e clareza mental. Lamento não poder responder a todos, mas tentei ler tudo e agradeço muito a todos vocês. Bem, depois daquela festa de negócios, minha esposa não voltou para casa. Tentei entrar em contato com ela porque estava muito preocupado, mas ela não atendeu o telefone nem uma vez. Ela voltou para casa de manhã, exatamente quando eu estava saindo para ir ao local de trabalho dela para perguntar sobre ela. Perguntei o que havia acontecido, e ela disse que ficou na casa dessa colega de trabalho porque bebeu muito e não tinha condições de dirigir, justo. Eu disse a ela que ela poderia ter enviado uma mensagem para me avisar e que eu teria ido buscá-la. Sua resposta foi, com o que? O Clio. Fiquei ali em silêncio, e mais tarde ela disse que se esqueceu de me avisar. Perguntei como ela estava se sentindo, apenas para ser respondido em palavras monossílabas. Nós cuidamos de nossas vidas por um tempo, então ela veio até mim e disse que tem algo para discutir. Digo a ela que também tenho algo a discutir com ela. E bem, adivinha só? Ela pediu o divórcio. Eu não estava esperando isso. Eu perguntei a ela por quê, e ela respondeu que depois de conversar com suas amigas, ela entendeu que eu não servia para ser seu marido, que temos valores e estilos de vida diferentes e que ela merece um homem de valor semelhante ao dela. Ela estava apenas esperando o momento certo para tocar no assunto, e depois da festa, ela se decidiu. Vou ser completamente honesto, foi um golpe baixo, mas apenas sorri para ela. Tentei conversar com ela, propondo um tempo de separação para ver como as coisas correriam, até propus uma terapia de casal como alguém sugeriu, mas ela estava decidida nisso. Então eu calmamente disse a ela tudo o que precisava dizer, desde o fato de que eu também estava pensando em divórcio até o fato de que eu sentia que ela havia mudado, concluí dizendo que tenho certeza que ela encontrará um homem incrível, pois sei que vale a pena tê-la. Sou marido dela há mais de 9 anos, mas que também sei o meu valor. Decidimos nos separar por enquanto, e vamos providenciar o divórcio mais tarde, já que ela não tem tempo agora, mas temos um acordo verbal sobre algumas coisas. Decidi voltar para minha cidade natal para relaxar e decidir o que vem a seguir para mim. Eu deveria ser capaz de recuperar minha posição anterior no hospital, mas é tudo para ver. Além disso, um dos meus amigos de lá se ofereceu para me hospedar até que eu encontrasse uma moradia. Estou muito grato a ele. Mas entendi bem que minha esposa não se importava comigo quando a discussão mais longa que tivemos foi sobre quem estava ficando com o cachorro. Para contextualizar, nós o pegamos um mês depois de nos mudarmos, pois ela sempre quis um e para me fazer companhia. Mas em dois anos, ela provavelmente passou o equivalente a duas horas com ele. Sempre cuidei dele e, bom, ele tem sido um companheiro mais que leal nesses dois anos. Então, ela literalmente fez barulho sobre o fato de eu não poder levar o cachorro comigo, talvez por meia hora ou mais. Eu disse a ela que não me importava nada com o que ela pensava, eu estava levando ele comigo porque ela não tem tempo para cuidar dele, e era muito estranho ela dizer essas coisas quando ela não se importava nem um pouco sobre ele por dois anos. Então arrumei o necessário e antes de sair, perguntei se ela estava me traindo, e ela negou, e vou confiar nela nisso. Li muita gente no post anterior falando sobre contratar um detetive particular, mas não vou fazer isso. Eu confio no que ela disse, e mesmo que não seja verdade, eu honestamente não quero ouvir nada sobre isso. Isso só me faria sentir pior. Me sinto calmo, mas por dentro sinto que perdi uma parte importante de mim. As coisas que ela disse inicialmente não me machucaram, mas quanto mais penso nelas, mais desolado fico. Mas estou tentando me concentrar em pensamentos mais agradáveis, como encontrar um dos meus velhos amigos que não vejo há muito tempo. Ainda estou tentando processar tudo, tudo aconteceu tão rápido. Embora eu deva dizer que ver meu cachorro feliz dentro do Clio melhorou muito meu humor, ele gosta de passeios de carro. Mesmo que as coisas tenham ido por esse caminho, ainda desejo a ela tudo de bom. Nunca poderia esquecer o que ela fez por mim naquela época, e em geral nesses 16 anos que passamos juntos como casal. Posso fazer outra atualização no futuro sobre como as coisas correram, mas por enquanto, adeus. Vou dedicar algum tempo para me concentrar em mim e no divórcio. Mais uma vez obrigado a todos! Um dia, essa mulher irá acordar e perceber o quanto ela é superficial, assim como suas amizades. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Tchau! Tchau!